Através da sessão extraordinária online, o Poder Legislativo aprovou dois projetos do Executivo. O primeiro projeto considera de utilidade pública municipal a Associação Teleconsulta Santa Maria Lauduz. Já a segunda matéria aprovada autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar farmacêuticos, médicos clínico geral e médicos plantonistas de forma emergencial e por tempo determinado. Conforme resolução legislativa, as sessões presenciais estão suspensas e o expediente é somente interno pelo sistema home office, das 8 da manhã às 2 da tarde. As medidas têm validade até o dia 17 de abril. Você pode obter mais informações sobre esse tema através do www.câmara-sm.rs.gov.br. TV Câmara, a tela da cidadania.